Super exposição, esse é o tema do programa de hoje, estamos de volta para mais um bloco para falar sobre esse assunto, redes sociais e que permite que os usuários se relacionem virtualmente, enfim, revelem suas preferências, manifestem suas opiniões. Eu tenho um milhão de amigos e eu quero ver alguém dizer, você não é mais meu amigo olhando no olho, mas nas redes sociais a gente clica, apaga e o sujeito deixa de ser amigo. Quer dizer, a palavra amigo também não quer dizer absolutamente nada, criou-se um novo imaginário, um novo modo de olhar o mundo. Abel, você falava para nós em office sobre, você tem um filho de 5 anos? Tenho um filho de 5 anos, mas desde os 3 anos, sem saber ler nem escrever, ele já manejava um iPad e uma videoconsola e desde o internet se baixava os videojuegos, jogava, eliminava, etc. Se conectava por Sky, ele estava em Madrid, eu estava em Japão, em Tokio e nos comunicávamos, ele só se conecta, porque é tão intuitiva a nova tecnologia... Antes de saber escrever e ler ele já... Sim, sim, antes de saber ler e escrever, mas nada, nem uma palavra, nem um número sabia. De fato, a clave se a tem que colocar um adulto, porque a clave ele não a conhece, mas uma vez que ele já tem acesso a clave, ele já se maneja só. E eu observo no entorno que os pequenos, entre 3 e 5 anos, tentam mudar os canais, os programas de televisão, passando a mão na pantalla de televisão. Ah, sim, como se fosse... Igual que o iPad, o iPad, que é o que eles manejam, ou os jogos e demais. É algo impressionante, é um poder añadido de a tecnologia digital, de estes momentos. Então, isso faz creer que tudo é mais relativo ainda. Ou seja, que tudo o que aparece no mundo virtual das redes sociais, ou do iPad, é mais relativo ainda e é verdadeiramente muito perigoso. Então, em quanto a essa necessidade de manifestar dentro da grande massa, eu acho que temos que recuperar a canção de Roberto Carlos, de que quero ter um milhão de amigos. Sim. Porque há já empresas que se dedican a isso, já é um negócio. Buscarte amigos para que... Claro, tenho milhões de amigos para te vender. Sim, sim, Cristiano Ronaldo e estes deportistas juegan a isso também. Saber se sua conta no Twitter tem não sei quantos milhões, saber quem tem mais do mundo. Todos são record, todos são... Vivimos nos tempos dos record e do mundo. Mas eu queria dizer uma questão que para mim é muito importante, porque não quero entrar neste desânimo, nesta fase pesimista, previa ao suicídio. É a dizer, nós estamos analizando, criticando os riscos das novas tecnologias, mas tem que lembrar que as tecnologias, em todos os tempos da evolução da humanidade, são sido novas e são útidas. É a dizer, se trata de fazer um uso responsável das novas tecnologias e advertir sobre os riscos que tem isso para a liberdade e os direitos fundamentais das pessoas. Mas que as novas tecnologias, bem-vindas sejam e que sejam bem utilizadas. Claro, perfecto. Mario. É, mas acho que há um fenômeno novo que a gente pega alguns detalhes, que são importantes. O novo é que essa criança, seu filho e tantos outros, todos, estão se formando numa nova estrutura psíquica. É uma outra cabeça, é uma outra forma de relação com o mundo. Ou seja, há uma mudança no fundamental, que é a estrutura do espaço e do tempo. Quais os riscos? Bem, não sabemos muito bem, mas a interação com o outro fora do mundo virtual tem uma diferença. Qual seria a diferença? Qual seria a diferença? Que no mundo virtual, praticamente, a dimensão de que existam impossibilidades desaparece. Tudo é possível. Ou seja, se constitui um universo que para o sujeito, ele o vive como se não houvesse limite. Para nada há limite. Veja, como é que nós regulamos quando o outro nos incomoda? No mundo virtual, um clique, né? Um clique. Você não é mais meu amigo. Ou seja, o ódio não tem lugar para ele poder ser trabalhado. O ódio, que é uma coisa tão difícil, né? Por que surge o ódio? Quando o outro me impõe uma restrição. Pode ser pela sua presença? Pode ser pela bolachinha, pela bolacha que ele está comendo, que faz esse barulho horrível. Veja, então essa nova estrutura psíquica, ela está fazendo economia dos impossíveis que o convívio com o outro nos impõe. Completamente de acordo. E só vou adicionar uma questão que eu acho relevante. E nos parece que nas últimas décadas temos substituído as relações afetivas humanas, temos buscado sustitutos como ter um perro. Em lugar de um filho, um perro. E agora, em lugar de um perro, um iPad. O que é um pouco o que... Em lugar de iPad, não sabemos. Não se sabe. Agora já, os telefones... Eu lembro quando se dizia, ao menos em Espanha, hace 15 anos, vai chegar um momento onde, por um telefone ou um relóg, te vas poder falar e ver a cara quando falas. Já existe. Já existe isso. Sim, claro. É a dizer, eu acho que a tecnologia está muito mais avançada do que se está comercializando. Incluso, não é? Sim. São formas de dominação. Já há outras coisas mais avançadas. Victor, e o direito? Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa. Quando os iPads, os aparatos começarem a ter nomes próprios, aí eu vou ficar bastante preocupado, não é? Pega ali o Paulo, pega ali o André, como ele nomeia, aí ele fica ainda mais errado. Os cachorros ainda têm nome. Ainda têm nome. As crianças têm nome, substituídos por um cão que têm nome. O iPad ainda não tem nome. Não pega ali o Paulo, pega ali o André, aí eu vou ficar preocupado. Pega o Victor. Pega o Victor. Exato. Tem uma questão que me incomoda aí. Você ia falar do direito. É porque se há uma superexposição, se é tudo isso que nós estamos falando, o direito tem um outro olhar sobre isso, na medida que você não pode mais cobrar sua privacidade se você acabou de se desnudar nos dois sentidos. Às vezes você desnuda o mesmo, e às vezes só se desnuda simbolicamente. Em relação ao direito, eu acho que é um enfraquecimento do direito, nesse sentido, porque, primeiro, que se abre mão de parte da própria vida e da própria tutela sobre a vida, em muitas searas, principalmente na questão dos direitos fundamentais e da privacidade, e por conta disso, se abre mão de parte de uma tutela que se poderia cobrar caso houvesse realmente uma penetração aí na privacidade. Mas como há uma confusão entre o público e o privado provocado pela pessoa, ela quer inserir-se no público desde que lhe traga benefícios. Ela quer ser um produto desse público que ela mesma cria. E me preocupa ainda duas questões. A questão tecnológica, porque a tecnologia é neutra, mas o uso que se faz da tecnologia não é neutro. Então, isso há 15 anos atrás, quando eu publiquei um primeiro livro sobre direito à internet, a primeira frase do livro era essa, e era uma questão que já me inquietava. E outra questão é o tema da linguagem. A linguagem e o modo de se comunicar têm modificado com os aplicativos, com o modo com que você lida e fala com o outro. Essa questão psicanalítica, a questão da barra, e você começar a tratar o outro por WhatsApp, por mensagens, e falar coisas que aquela forma é melhor de se comunicar do que você falar no telefone. Outro dia eu ouvi uma frase sensacional, em tempos de redes sociais, um telefonema é uma declaração de amor. É ótimo essa. Não é minha, é de alguém, mas enfim, pode ter sido repetida por aí. Deve ter sido por aplicativo, não foi por um telefonema. Então, isso é o que tem me preocupado. O poder que a linguagem vai construir nessas novas formas de se comunicar, mas que eu acho que vai ser muito difícil, vai ser complicado compreender, porque se a gente, com a nossa linguagem mais complexa, tem dificuldades, a mensagem telegráfica que está vindo tem me preocupado. E a gente se vicia nisso, se deixar. O Mário, em cima do que o Abel trazia, e da discussão que o Vitor está dizendo agora, tradicionalmente pode-se dizer assim na psicanálise, que a linguagem surge na falta, enfim, essas coisas. E com essa questão de que antes mesmo de você ter a palavra escrita ou lida, uma intuição pelos sinais, a criança tem antes disso. Isso não muda um pouco a percepção paradigmática da psicanálise? Ou pelo menos tem que se estudar para o futuro? Para a psicanálise, o que interessa é, bem, como esse sujeito novo vai se haver com isso? Que tipo de paradoxos, que tipo de conflitos vai surgir, ele vai surgir dentro dessas novas tecnologias. E já se percebe, uma é a dificuldade de lidar com o ódio. Isso é uma coisa crescente. Então, o nível de explosão da violência no mundo globalizado, da violência próxima, deve ter relação com isso. Bom, o segundo ponto, e que é uma coisa que no caso do livro de Cabeceira, que é entre o erótico e o escrito, o escrito e o erótico, há uma frase muito interessante, porque o personagem diz, diz, bem, escrever é uma coisa comum, mas se não tivéssemos a escrita, que depressões sofreríamos? Quantas depressões sofreríamos? Então, veja, o que assistimos hoje é um nível exorbitante que está relacionado com a solidão, que são as formas de depressão. Quer dizer, quando a consistência do outro se vai, o outro é igual a um objeto que, num clique, eu o dispenso, a depressão que, por aí, se forma, é impressionante. Sim, é que, efetivamente, se perdem os referentes reales, as referências reales, e se substituem por os virtuales. Mas o Victor dizia o tema do linguagem. Eu tenho aqui outro livro que eu tenho de Pedro Salinas, claro, mostre. Um poeta español muito importante, que foi professor em Boston, em Porto Rico, no exilio. Este livro, o Defensor, são cinco ensaios também, e um deles fala da força do linguagem. E põe um exemplo que é escalofriante, e é como o linguagem da palavra, mas hoje podemos falar do linguagem visual, do linguagem de signos, de todos os iconos que a criou as novas tecnologias, etc. É um linguagem novo, no sentido, é uma forma de comunicarse. Põe um exemplo que era como o nacionalsocialismo dos anos 30, na Alemanha, acuñou um slogan político que se chamava o novo orden, e diz, Pedro Salinas, nadie se pode resistir a isso, porque é o efecto sugestivo do linguagem, seja palavra ou seja tal. Diz, o que está bem, pretende que com o novo orden vai melhorar, e o que está mal, por suposto que vai melhorar ante o novo orden. É a dizer, o tema dos conceitos é a primeira batalha que nos han ganado as empresas tecnológicas, porque já não se fala de aceder a a cultura, se fala de aceder ao conhecimento, a a informação, que são três direitos distintos, e planteava Arenio, que solução, o direito sempre vai por detrás da realidade, mas o avanço tecnológico digital dos novos tempos é tão rápido, exponencialmente é tão rápido, que cada ano equivale a uma década ou a um século de épocas anteriores, então o direito vai muito mais por detrás ainda. Já vamos continuar, vamos para o rápido intervalo, para o nosso último bloco, a gente continua falando sobre superexposição, e aqui Estado e mídia submetem os cidadãos, e que o cidadão submete-se a si mesmo, como uma espécie de discurso da exposição voluntária. não perca, já voltamos.